Meus irmãos, saudações de paz, que Deus possa te abençoar, trazendo paz, alívio e conforto ao vosso coração. Gostaria aqui de compartilhar uma mensagem de Deus para o teu coração. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso me faz entender algo da parte do Senhor. Por muitos anos eu estive meditando nessa palavra. Eu nunca tive a total certeza do que Deus queria falar conosco ou até mesmo comigo. Mas com o decorrer dos anos eu percebi algo da parte de Deus. Que Deus trabalha totalmente diferente da maneira de nós seres humanos. Nós seres humanos, quando vamos construir algo, nós começamos por baixo, ou seja, pelo alicerce. Na criação do universo, Deus começou pelos céus, ou seja, por cima. Por quê? Porque Deus não começa por baixo. Deus, ele começa por cima. A Bíblia vai relatar acerca de um tabernáculo, um templo móvel, construído no deserto, para uma vez por ano, o sumo sacerdote, entrar no santo do santo e ter um encontro com Deus. Todos nós achamos que essa matéria é a original aqui na terra. Mas se nós pararmos para observar, não é. Por quê? Porque antes de se ter um aqui na terra, já tinha um lá no céu. Por quê? Porque Deus, ele não começa por baixo. Deus, ele começa por cima. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está crucificado. E agora ele vai falar uma palavra, Tetelestai, que significa no grego, está consumado. A Bíblia vai dizer que após ele pronunciar essa palavra, o véu vai se rasgar. De qual maneira? De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Por quê? Porque Deus, ele não começa por baixo. Deus, ele começa por cima. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que Deus formou o homem. Mas me chama a atenção no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, que a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou. Peraí. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus formou. Mas no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus criou. Não onde Deus formou, do pó da terra, ou seja, aqui embaixo. Mas na onde Deus criou, lá em cima. Por quê? Porque Deus, ele não começa por baixo. Deus, ele começa por cima. Quem é que disse que você nasceu para viver uma vida de decepção? Quem é que disse que você nasceu para viver uma vida de tristeza? Quem é que disse para você que você nasceu para viver uma vida de angústia? Deus te fez para você viver por cima. Vou repetir essa palavra. Deus te fez para você viver por cima.